Agora, Seishu Inui e Hajime Kokonoi, venham aqui! Décima primeira geração de Black Dragons, meu nome é Seishu Inui. Sou da mesma gangue, Hajime Kokonoi. A décima geração de Black Dragons perdeu para Tomã. O líder Taiju Shiba foi aposentado. Nós assumimos a décima primeira geração de Black Dragons. Não sei dizer o porquê, mas eu achei engraçado o jeito que o Kokonoi fala. Parece que ele é todo debochado nas palavras, sei lá. Mas enfim, sem dar nenhum spoiler profundo aqui, eu pensei que esses dois entrando na primeira divisão seria algo que fosse prejudicar o Takemichi lá na frente. Mas no final eu paguei com a língua. Nós decidimos que vamos nos unir a Tomã. Os Black Dragons serão da primeira divisão, ou seja, ficarão sob o comando do Takemichi. E isso foi decisão sua, Mike? Pra entrar na Tomã eles queriam ficar na sua divisão. Eu só tô respeitando o desejo deles. Eu não tô gostando nada disso. Conto com você, capitão. Não vou pedir para confiar na gente de cara, mas quando precisar de ajuda é só avisar.